Oi camarada, nós somos os Pirulhas Negras, saímos do IT, para tentar realizar nosso sonho, de ser um jogador profissional, se sabe da importância de ter o campo, com medidas oficiais, para o nosso treinamento, muito grande, faça a segurança, precisamos de 150 mil, para termos nosso desejado gramado, ajude com a quantia que puder, chame seus companheiros de clube, para participar dessa taberina, um abração de agradecimento, dos Pirulhas Negras!